Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl. Se você precisar de atendimento, entre em contato pelo meu e-mail relato.sobrevivente.hotmail.com Hoje vamos falar sobre coisinhas, perguntas que nós fazemos para os narcisistas e que eles odeiam responder. Por que eles odeiam responder? Primeiro porque quando você faz perguntas, você está no controle. Eles estão acostumados a eles fazerem perguntas e escutar. Não estão acostumados que as pessoas questionem eles, façam perguntas a eles. E normalmente eles têm já as respostas na ponta da língua, mas tem algumas perguntas que não tem como eles responderem. E se eles respondem, eles ficam com muita raiva, incomoda eles. Eu vou dizer aqui que na terceira pergunta que você estiver fazendo para eles, eles vão dar um jeito de sair dali. Vão achar um motivo, vão fingir que alguém está mandando mensagem, que alguém está ligando para eles, que uma emergência aconteceu e eles precisam ir embora. Eles vão achar uma maneira. E eu vou dizer aqui para vocês por quê. A primeira delas é perguntar para eles, me fala um pouco dos erros que você cometeu na sua vida no passado. Veja bem, são perguntas que normalmente a gente não faz para ninguém. Mas, por que eu trago elas aqui? Porque esse tipo de pergunta vai fazer com que o narcisista não consiga nem inventar ali uma resposta. E mesmo que eles inventem algo, você vai perceber no ar que não bate. Você vai perceber que é algo superficial, que é algo nada a ver. Porque eles não... Imagina, erros. Eles são perfeitos, eles acreditam que eles são perfeitos. Falar para eles, para eles te falarem um pouco sobre o que eles erraram, os erros deles que eles cometeram no passado, vai no mínimo incomodar muito. Eles, algumas vezes, vão até pensar alguma coisa lá, inventar alguma coisa, fazer a vítima. Porque aí eles vão mudando de personagem, né? O que for preciso ali, porque eles são camaleões. Então, se eles estão percebendo que você está ali perguntando algo e eles sabem a resposta correta a dar, eles vão fazer o papel da vítima e falar, Ai, eu errei isso, mas ai, me arrependi e tal. Eles falam, eles sabem o que é o correto. Só que, na verdade, não é nada daquilo. Mas, assim, continuando aqui, vocês vão ver as outras perguntas, vai ter uma hora que eles vão querer sair correndo mesmo. A segunda pergunta é assim. Como você contribuiu nos seus relacionamentos anteriores? Vamos dizer que você está começando um relacionamento com essa pessoa, e você está fazendo ali uma pergunta, uma entrevista, para ver se a pessoa vai passar no teste ou não, se ela vai ser contratada ou não. E aí, outra coisa, novamente, como você contribuiu no seu relacionamento anterior? Eles não funcionam desse jeito, porque eles não estão ali para contribuir, eles estão para destruir. Então, vai ser difícil, imagina um deles tentando achar alguma coisa, porque não existe o que eles contribuíram, né? Então, eles vão ter que parar, eles vão ter que pensar, não tem a resposta ali na ponta da língua. O que eu contribuí no relacionamento? Não existe. Então, vai incomodar eles demais, eles vão ficar com ódio, né? Eles não gostam de ser questionados, eles não gostam, se sentem ameaçados. Como eu falei no vídeo anterior, quem não deve, não teme. Mas como eles devem? Então, eles não sabem o que responder, e não gostam. Terceira pergunta. Me fale três áreas da sua vida que você precisa melhorar, né? Três coisas que você ainda não está 100%, porque, gente, a gente está aqui para evoluir. Ninguém é perfeito, sempre vai ter algo para melhorar. Só que eles se consideram pessoas perfeitas, eles não se consideram pessoas normais como nós. Não, eles se consideram a última evolução da humanidade. Então, você falar para eles, para te falar em três áreas da vida deles que eles precisam melhorar, pode até ser que eles consigam ali falar alguma coisa como eu disse. Eles sabem o que é o correto, né? Eles sabem, mas vai ser difícil, porque não é algo que está saindo natural. Não é algo espontâneo e nem verdadeiro, porque eles são a própria mentira. Tudo que eles fazem é manipular. Então, eles vão tentar manipular essas respostas. Mas não vai ser nada confortável ali. Quarta pergunta. Me fale sobre um momento que você passou na sua vida que foi constrangedor. Gente, eles fogem disso, né? Passar por um momento constrangedor normalmente é quando eles são expostos. E eles não vão falar isso para você. E eles evitam passar por isso, porque, de novo, pessoa perfeita não passa por momentos constrangedores. Nunca. Isso vai confrontar eles e eles não vão gostar dessas perguntas. Eles vão ficar com ódio de ter que responder esse tipo de pergunta. Outra pergunta que eles vão odiar responder. Quais são seus três melhores amigos? Eles não têm amigos. Eles têm fãs. Eles têm um fã-clube. Eles têm suprimentos. Mas, lógico, que eles vão inventar ali as pessoas, né? Os suprimentos. Mas não são amigos. Se você entrar mais a fundo e perguntar quais são as sete qualidades que você mais admira nos seus três melhores amigos, três melhores amigas. Gente, tortura para eles. Primeiro porque eles se incomodam demais de ver o brilho do outro. Qualidades do outro. Eles não veem isso. Eles só veem os defeitos. E eles projetam tudo o que eles são nessa pessoa. Outra pergunta que vai deixar eles com muita raiva, incomodados. Qual o momento na sua vida que você mais ficou sem controle? E o que foi que aconteceu para você reagir assim? Para você se alterar desse jeito? Primeiro porque eles tentam fazer de novo a projeção. Os outros que se alteram. Eles são pessoas super bem equilibradas emocionalmente. Eles não se alteram. Lógico que eles se alteram. E são as pessoas que mais tem raiva dentro deles. Por isso que eles usam muito da passividade agressiva. É aquela raiva ou ódio ali dentro. E aí eles têm que colocar para fora de alguma maneira. Mas não pode se expor. A pessoa perfeita não vai, né? Se desequilibrar nunca. É um exemplo de equilíbrio emocional. Eu já até imagino alguma resposta que eles improvisem aqui para essa pergunta. É já logo fazer a vítima de novo, né? E jogar a culpa em alguém porque se fez isso, se descontrolou. É porque alguém fez algo para eles. Outra coisa é perguntar para eles qual foi o melhor conselho que eles já receberam na vida. Eles não gostam. Eles não aceitam conselho de ninguém. Eles não escutam ninguém. Porque eles sabem o que é o melhor. Eles são superiores. Então vai ser difícil para eles parar e pensar e descer desse pedestal, né? Descer dessa coisa que eles se colocam e ser humildes ali. Eles fingem, mas mesmo assim não é a natureza deles. Então você vai perceber algo bem estranho ali na hora deles responderem essa pergunta. E por último aqui, quais as pessoas que você daria crédito para você estar onde você está hoje? Para você ter chego onde você chegou? Porque ninguém chega sozinho, né? Tem sempre alguém ali que nos dá força, que nos motiva. Como num livro, quando você escreve, tem lá o agradecimento. Sempre tem alguém que seja a pessoa que corrigiu o livro. A pessoa que te deu suporte, que te motivou a escrever o livro. Os amigos e família que te deram ali o apoio, o suporte. Enfim, sempre tem algo e alguém para agradecer. Imagina, nem para Deus eles não vão dar o crédito. Porque eles estão acima, né? Eles têm que acreditar que eles estão acima até mesmo de Deus. Eles são o Deus da vida deles. Então é uma resposta que vai ser bem difícil para eles darem. Eu sinto com muito ódio quando perguntam esse tipo de coisa para eles. Porque isso vai confrontar a natureza deles. Nada disso aqui vai sair natural como sairia de uma pessoa capaz de amar. Eles têm que pensar, têm que fingir ser alguém que eles não são. Para parecer para você que eles são normais. Porque isso aqui, todas essas perguntas são totalmente o oposto do que realmente eles são. E eu deixo esse vídeo aqui hoje para vocês. Se vocês tiverem alguma outra pergunta aí que vocês tenham para compartilhar aqui, que eles odeiam responder, que eles se sentem aí mal, incomodados. Eles gostam de perguntar. Eles gostam de estar no controle. Eles não gostam de ser questionados. Eu tive uma pessoa no meu convívio. Eu tenho aqui para dar de exemplo para vocês. Quando eu descobri sobre esse transtorno, eu comecei a ter uma pontinha de desconfiança de que essa pessoa era. Não demorou muito tempo. Deus me deu a confirmação. Mas um dia me veio a mente. A gente estava conversando. Não lembro o que foi. E eu perguntei. Por que você se aproximou de mim? O que foi? Como é que foi? Nossa! No telefone eu senti o pavor da pessoa. Ficou sem saber o que falar. Ficou nervosa. Ficou... Não sei. Porque ela sabe no final. Ela sabia muito bem por que ela se aproximou de mim. Mas fingindo ser uma pessoa amiga. Então, como eles sabem a real intenção deles nessas perguntas aqui, principalmente nessas que eu estou dando de exemplo, ela sabia exatamente por que ela se aproximou de mim. Só que quando eu perguntei, ela ficou incomodada. Por quê? Porque tinha malícia, tinha maldade ali por detrás. E o medo, lógico. Poxa, essa está me perguntando. Ai, capaz que ela descubra e tal. Ai, tenho que pensar aqui o que eu vou responder para não ficar uma sombra no ar, uma dúvida no ar. Para ela não desconfiar. Por isso que eu digo, essas perguntas, esse tipo de pergunta, vai fazer com que você possa ver ali eles mesmos se entregam. E é isso, gente. Eu deixo essa mensagem aqui no vídeo. Espero ter ajudado. Beijos a todos no coração. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.